E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E vamos, nesse vídeo, falar sobre CSS, que é essa linguagem que a gente consegue utilizar por meio do código aqui, personalizar o nosso site. Então, a gente está utilizando essa plataforma FreeCodeCamp, que é uma plataforma gratuita, que você pode aprender HTML, CSS, JavaScript, entre outros códigos aqui, linguagens, voltadas à aplicação web. Então, já tem um vídeo aí no canal sobre HTML, caso você não tenha visto ou queira, tenha interesse em ver, tem aí uma playlist de HTML, CSS e JavaScript. Então, aqui no CSS, que é Cascading Style Sheets, o nome, ele é uma folha de estilos, é a tradução literal, de encascata. Então, a gente tem o nosso site que a gente desenvolveu aqui, parcialmente já nas outras aulas, que tem esse Catphoto App, esse aplicativo de fotos de gatos, que tem todo esse código aqui na parte central, em HTML. E aqui, para a gente adicionar CSS dentro do nosso HTML, a gente pode utilizar essa forma aqui, né, Style. Então, essa tag Style, abrindo e fechando, a gente consegue colocar o CSS dentro dessa nossa tag de Style. Então, o CSS, ele segue esse padrão aqui, que a gente vai colocando os atributos, né, colocando os elementos, no caso, referentes ao HTML, no caso, o elemento aqui, H2. E daí, a gente abre as chaves, coloca as configurações, né, de cor ou de fonte, entre outras configurações. E daí, a gente fecha as chaves relacionadas a esse elemento aqui que a gente acrescentou. Então, dessa forma, a gente, ele pede aqui, né, na plataforma, para que a gente faça, remova, né, o atributo de estilo do H2, né, e com isso a gente cria um atributo de elemento. Dá para a gente copiar aqui, né, então a gente pega aqui, dessa colinha que a gente já tem na nossa plataforma aqui do FreeCodeCamp, e a gente pode acrescentar em qualquer parte aqui do nosso código, né, então a gente tem que botar, vamos botar, por exemplo, aqui na parte de cima. Aqui a gente vê, né, que o H2, ele já tem o estilo e ele pede para a gente remover isso, né. A gente pode botar o próprio estilo do, mudar a configuração de estilo de um elemento HTML dentro da própria tag, né, dessa forma aqui, Style, Color, Red, mas a gente tira e vamos colocar aqui para ver se ele vai reconhecer. Então, a gente, ele quer que ele bote blue, né, e a gente coloque azul, vê que ele já modificou em tempo real, e a gente tem todos esses parâmetros já bem setados, dando Ctrl Enter, apertando aqui Run the Test, ele vai rodar o teste, se tiver tudo certo, 100%, e a gente vai para o próximo. Tendo isso feito, a gente vai para a próxima lição aqui, né, a próxima aula, usando também relacionada a estilos, mas não necessariamente a gente precisa, por exemplo, botar elementos padrões do HTML, né, como H1, H2, ou P, entre outros, a gente pode botar, por exemplo, aqui uma declaração de uma classe. Então, com essa declaração de classe, a gente pode botar esse ponto, né, ponto blueText, a gente criou essa classe blueText, e tem essa cor azul. Então, a gente, ele pede aqui para a gente criar, o H2 tem que ser um elemento vermelho, e ele tem que ter a classe redText. Com isso, a gente pega essa colinha aqui, né, blueText, a gente coloca aqui em cima, dá para colocar, retirar, né, o que está setado aqui do H2, e a gente coloca, ao invés de blue, bota redText, e com isso, a gente tem que botar o style, aqui, ó, o style sheet tem que declarar o redText, e tem que ter a cor configurada para red, como a gente já colocou ali, né. E com isso, a gente não pode botar, né, o inline aqui do próprio HTML, né, o style color red, porque isso fica, até de certa forma, bem poluído o código, né, é interessante a gente deixar bem separado, né, bem estruturado as diferenças entre estilo e entre a estrutura do código. E com isso, a gente tem que ter, né, a classe do H2 em redText. E para adicionar a classe, simplesmente a gente botar class, é igual, né, abrindo aspas, daí escreve redText, que é o nome da nossa classe. Com isso, ele ficou lá vermelho, damos um Ctrl Enter, 100%, vamos para o próximo desafio. Aqui, próximo desafio, ele, a gente pode botar também a classe para múltiplos elementos, então, quando a gente estava referenciando, por exemplo, aqui, se fosse H2, só os atributos, né, só as tags H2 que vão ter esses atributos aqui, esses parâmetros, essas características. Mas como a gente bota redText, é uma classe, então a gente, o H2 pode ter essa mesma classe, os parágrafos podem ter essa mesma classe, então, todos os outros elementos do HTML podem ter essa mesma classe, que a gente acrescenta aqui na classe igual redText. Então, vamos ver, isso feito, próximo aula, próxima lição. Aqui, ele aparece essa tela de doação, né, mas a gente bota excimulator. A modificação da fonte, a gente utiliza essa característica, assim, aqui, né, essa forma de controle, que é o fontSize. Então, aqui ele pede para que entre, dentro, né, dessas tags de estilo, a gente coloque o fontSize em 30, então, mas é o fontSize para os elementos P. Então, a gente pega essa colinha aqui, né, em vez de H1, a gente bota P, e o fontSize não é 30, mas sim 16 pixels. Então, a gente bota 16 pixels, e com isso, a gente já modificou aqui os parágrafos para 16 pixels. Tendo isso feito, Ctrl Enter, próximo, a gente segue na lista. Família de fontes também, dá para fazer a modificação do mesmo jeito. Então, os nossos elementos de parágrafo tem que ser, tem que ter essa fonte Monospace. Para isso, a gente tem que botar o atributo, né, fontFamily, é só a gente colocar, caso a gente queira colocar mais de um atributo dentro de um mesmo configuração aqui de elemento, né, é só a gente botar, né, a gente tem esse ponto vírgula no final, né, para encerrar, isso é bem importante, a gente bota embaixo, da mesma forma, e dá para ir botando várias, né, mas aí, claro, modificando, né, fontFamily, fontSize, aColor, veja, aqui a gente vai modificando e acrescentando diferentes atributos sem problema, não tem um limite, né. Ao invés de 100 serif, ele pede Monospace. Tendo isso em tempo real ali, a gente já vê que ele modifica automaticamente. Ali. Damos um Ctrl Enter e está feito 100%. Aqui, né, dá para a gente fazer importação também de fontes no CSS. Então, aqui ele pede, né, ele dá até o exemplo, né, que o Google Fonts, né, é uma biblioteca gratuita, aí disponível no web para fontes, e ela pode ser referenciada através do link aqui, né, href, como a gente viu também de referências no HTML e nas aulas passadas. Então, a gente tem que procurar essa fonte Lobster, né, no nosso CSS, usando o Lobster como o Family Name, tendo esse seguinte exemplo aqui, né, Font Family, que é o Family Name, né, que no caso daí vai ser o Lobster, e depois o nome genérico, né. O nome genérico aqui, ele diz que é opcional, que caso ele não encontre, né, caso o browser, o navegador, a plataforma que a gente está utilizando para acessar esse arquivo, para abrir esse arquivo HTML, né, CSS não encontre, ele vai, ao invés de botar essa fonte aqui que a gente configurou, primeira, né, primária, ele vai botar essa fonte genérica, padrão, aqui como segunda opção, como um plano B, né. Então, aqui, né, ele diz que os nomes das famílias são case-sensed, né, que são sensíveis à caixa, né, sensíveis a diferentes, a maiúscula e minúscula. Então, e caso eles tenham espaço, a gente tem que botar as aspas aqui, né, opensense, né, é uma fonte, é um nome de fonte que tem espaço, a gente tem que botar entre aspas. Então, aqui a gente tem que criar essas regras de CSS, né, para botar a fonte Lobster aplicada ao elemento H2. Então, a gente tem que importar essa fonte Lobster. Vamos verificar aqui, é para a gente importar dessa forma. A gente consegue importar logo aqui embaixo. O H2 tem que ter a fonte Lobster e tem que usar um seletor, né, de CSS para mudar a fonte. E o elemento P tem que continuar usando o Monospace. Então, dessa forma, a gente vem aqui, né, bota H2, colocamos o font Family e com isso a gente bota Lobster. Lobster e Lobster já modificou lá em cima. Daria para botar opcional também outro, né, como a gente botou ali o Monospace depois. Então, mesmo a gente botando outra fonte secundária, né, ele continua pegando a Lobster, porque a Lobster é a principal que a gente está pegando desse link de referência aqui, né. A gente pega link, href, né, o link que tem a fonte, a referência, né, dizendo que é um Style Sheet, que é uma folha de estilos, e o tipo, né, que é um texto em CSS, né, text barra CSS. Se a gente tirasse isso daqui, ele ia, é... ele não ia reconhecer o Lobster e ia botar o Monospace, como a gente está aqui, né, esse é a fonte, é o Monospace. Mas a gente deixa, damos o Ctrl Enter e estamos 100%. Tendo isso feito, a gente pode também especificar aqui, né, outras características relacionadas a fontes. Então aqui a gente tem, né, ele pede que o elemento H2 tenha a fonte Lobster e o elemento H2, ele tem que degradar, né, tem que, como a gente falou ali, né, tem que pegar a opção B, né, que é o Monospace quando o Lobster não está disponível. E a gente tem que comentar o que está escrito ali, né, no Google, na link de referência das fontes do Google, pra gente conseguir botar o Monospace como eu fiz antes, né, já foi uma espécie de spoiler o que eu tinha feito antes. Mas aqui a gente faz dessa forma, a gente comenta, e com isso ele bota o Monospace lá. Tendo isso feito 100% próximo, a gente vai verificar aqui relacionados a tamanho de imagens. Então, não só pra textos, né, que a gente consegue fazer modificações de características no CSS, mas também pra imagens, né. Então aqui ele dá um exemplo, né, esse é classe .largerImage, né, imagem larga, imagem grande, ele bota aqui um comprimento de 500 pixels. Mas aqui o comprimento, ele até salienta, né, nessa nota, que o comprimento de 500 pixels é quando a gente tem ali, né, setado o 100% zoom do nosso navegador. Então, caso, por exemplo, a gente pode fazer esse exemplo aqui, né. Vamos colocar, criar a classe .smallerImage. Então vamos criar logo aqui embaixo, do red text, vamos botar .smallerImage. E aqui também, né, uma observação é que não tem ordem necessária, né, no próprio CSS, dentro das tags aqui de estilo. A gente poderia botar o .smallerImage aqui embaixo, depois do H2, ou embaixo depois do P. então não tem problema de a gente fazer e ordens aqui no CSS. Então, o .smallerImage, ele tem que ser 100 pixels, né, wide, né, 100 pixels de comprimento. E com isso, a gente bota aqui na nossa imagem, e na nossa imagem, a gente vai botar a classe .smallerImage, né, class igual .smallerImage. E com isso, a gente tem uma imagem pequenininha lá, já configurada. Claro que aqui ele diz, né, tem que estar o nosso em 100%. Caso esteja 110, né, o seu navegador aqui, né, no caso do meu Chrome, tá em 110%. Se você vai dar o .smallerImage, é possível que, talvez, né, não dê certo. Mas aqui no meu caso, deu. Mas, enfim, em alguns casos, pode ser que não dê, por isso que ele bota aquela nota lá embaixo. Aqui próximo, a gente pode botar .smallerImage. Borders também, ao redor dos elementos. E aqui ele tem esse exemplo, né, o .smallerImage. Red Border, né, Borda Fina Vermelha. Ele bota a cor da borda, bota o comprimento da borda e o estilo também, se é sólido, se é tracejado, dá pra gente botar diferentes estilos também nas bordas. Então, o nosso elemento imagem tem que ter a classe .smallerImage, como a gente já tem aqui, né, .smallerImage. Ele tem que também ter a classe .thickGreenBorder. Então, pra isso, a gente tem que botar a classe .thickGreenBorder. E a imagem tem que ter uma borda, né, de 10 pixels. Vamos botar aqui embaixo do red text o .thick, né, .thick, comprimento. Tem que ter um estilo sólido e tem que ter a cor. Ele fala alguma coisa relacionada a cor, né. Acho que ele não fala relacionada a cor, mas supõe que seja verde, né. Já que tem GreenBorder. Vamos ver aqui, verde. Tá certo. E aqui, né, em relação às classes, né, pra gente botar outra classe é só a gente botar espaço, né. A gente escreve o nome de uma classe, dá espaço, escreve o nome de outra classe. Caso a gente bote vírgula, não funciona, né. O outro carácter é ponto e vírgula aqui não vai funcionar. A gente tem que botar espaço mesmo. Então, classe, né, abre aspas, daí escreve o nome de uma classe, espaço, escreve o nome de outra classe. Por isso é sempre interessante o nome das nossas classes serem juntos aqui, né, e caso precise botar espaço, por exemplo, thickGreenBorder, né, bota if, né, ou underline também entre cada palavra. Dando um Ctrl Enter a gente consegue completar. Só deixa eu verificar aqui caso a gente bote o red, né, porque ele não fala nada relacionado à cor. Hum, ele não... É, tem que ser green mesmo. Ah, tá, ele fala que é green. Não, percebi essa última. E relembrando, né, qualquer problema que dê, ele marca, faz a marcação em X aqui da nossa... da nossa plataforma, né, da nossa interface na ala esquerda. E caso você precise de ajuda, né, caso a gente tenha problemas aqui e precise de algumas dicas, né, alguns hints, é só vir em get help e a gente pode pegar um hint que ele vai redirecionar para o fórum relativo, né, a thread, né, relativo ao post desse lição, dessa aula em específico. Ou dá pra gente pedir um... assistir um vídeo, né, de exemplo. Ou dá pra gente pedir ajuda, né, da gente criar mais um tópico no fórum. Então tem... tem fórum aqui de discussão também no próprio Free Code Camp. Aqui, o Border Radius. O Border Radius é a forma de a gente botar as bordas, né, da... o que a gente tá classificando, o que a gente tá acrescentando de uma forma mais arredondada. Então, tendo aí, ó, a fotinha do gato ali com a borda verde, dá pra gente botar um Border Radius dentro... tanto dentro do Thick Green Border quanto do Smaller Image. Então, vamos botar aqui, né, Thick Green Border, que já é relacionado a isso. Então, o Border Radius é relacionado em pixels, e a gente tem que botar o pixels, os pixels, né, aqui configurados em 10 pixels. Quanto mais pixels, por exemplo, a gente botou 10, se a gente botasse 50, mais arredondado ali a cena. Então, quanto menos pixels, menos arredondado ele vai ser. Quase nem dá pra perceber, né, um pixel. Mas em 10 é o que ele pede, a gente deixa em 10. Ctrl Enter e vamos para o próximo. Aqui, né, a gente pode botar, também, né, formas circulares, como eu já tinha acrescentado ali antes, né, em relação a pixels, mas dá pra gente configurar também, não em relação a pixels, mas em relação a porcentagem. Então, caso a gente bote, né, Border Radius aqui em 50%, vai tornar ele perfeitamente circular. Então, a gente vem aqui, né, Border Radius e tira os pixels, tira essa unidade aqui, a gente bota 50%, ele vai atualizar, ficou redondo. Se a gente botasse 100%, o que vocês imaginariam que ia dar, ia dar circular também. Então, ele tem um limite aqui, né, de circular, né, e quando ele fica, vira um círculo perfeito, né, quando ele vira totalmente circular, não tem mais como ir além dessa porcentagem, ir além dos pixels também. Tendo isso feito, né, Ctrl Enter, vamos para o próximo. O próximo, ele é relacionado ao background, né, de um elemento. Aqui, né, é mais relacionado ao elemento div, como a gente viu, né, o div é o, é a tag, né, o elemento que faz divisões do nosso código HTML. Então, a gente tem que ter dessa forma, né, green background, dá para a gente botar essa classe aqui embaixo, né, background green. E o nosso elemento div tem que ter a classe silver background. Então, já vamos botar aqui, né, a classe silver background e a cor, possivelmente, é silver, né, prata. A gente tem o div, qual é o div? Esse div aqui. Então, a gente bota a classe igual a, abre aspas, silver background. aqui já ficou acinzentado, né. E aqui ele diz também, né, a classe nomeada silver background tem que ser definido dentro do estilo e o silver tem que ter, tem que ser a propriedade de background como a gente fez. Então, algumas dicas que ele dá, né, algumas informações às vezes são repetidas ou intuitivas, mas ele tenta deixar da forma mais clara possível aqui para o usuário que tá, para a pessoa que tá aprendendo, né. Outras propriedades também, é da gente utilizar o atributo id de algum elemento. Então, a gente tem aqui, né, o elemento, o h2, ele pode ter o id catphoto app, né. E pra isso, é só a gente botar id igual catphoto app. Aqui no nosso formulário, ele pede, né, que o nosso formulário tenha o id catphoto form. Então, a gente vai lá no nosso formulário que tá lá embaixo, né, form action, a gente bota id igual, abre aspas, e fecha aspas, catphoto form. Tendo isso feito, né, novamente não tem uma ordem, dá pra botar esse id depois do action aqui. A gente dá um ctrl enter e tá feito. E esses ids, eles são atributos únicos, né, como eu falei na outra aula de HTML. E dá pra gente referenciar também no CSS os ids com a hashtag. Então, caso a gente bote a hashtag e o nome do id, e faz dessa mesma forma, né, abrindo chaves, colocando as características e fechando chaves, a gente vai modificar os estilos desse id específico. Então, o nosso elemento de formulário tem o id catphoto, o nosso elemento do formulário tem que ter o background color verde. Então, vamos lá, vamos pegar esse cat, copiar aqui desse id, e no caso, ele é catphoto form. Então, vamos ver esse catphoto elemento, catphoto form. Background green, a gente já modificou aqui, né, já tá verde, e dessa forma, ó, você não pode dar o seu formulário em nenhuma outra classe ou estilo, porque senão vai ter conflitos, né, se a gente botar outras classes aqui, né, botar uma classe, se a gente colocasse a classe Red Text, né, na verdade, se a gente botasse outra classe que tem o background diferente, né, dá pra gente até testar aqui, acho que possivelmente depois em outra lição ele vai fazer essa observação, mas dá pra gente ver aqui, já antecipadamente. Se a gente botasse a classe Silver Background, ele ia dar conflito, ele ia pedir, né, ele ia acabar colocando, dando preferência ao ID ao invés da classe. Então, dessa forma, é sempre interessante ficar atento a esses detalhes aqui. Isso feito 100%, vamos para o próximo. Relação a Padding, né, Padding e também a gente vai ver Margem e Borda. Então, essas propriedades, elas são bastante interessantes no sentido de a gente conseguir controlar os espaços, né, espaçamento entre os elementos da nossa estrutura, do nosso site, da nossa aplicação web. Então, aqui a gente tem que criar, dentro do nosso Blue Box, a gente tem aqui, né, uma caixa vermelha, a gente tem uma caixa azul que contém essas duas caixas, né, vermelha e azul. E a nossa caixa azul, ela tem que ter um Padding de 20 pixels. Então, vamos lá, na caixa azul, né, o Blue Box, a caixa Blue Box aqui. E como essa, esses elementos são interessantes e é importante a gente focar porque é bastante utilizado em CSS, ele até trocou, né, o site, a gente estava com o site do gatinho lá, ele modificou para dar mais destaque e deixar as coisas mais claras, né. Então, aqui ele tem um Padding de 10, dá para a gente botar o Padding de 20 e com isso vocês conseguem perceber que ele aumentou aqui, né. Dá para a gente botar mais 50, dá para botar vários, né. Então, o Padding de 20 é o que ele pede e com isso feito, a gente vai para o próximo. Ajustando a margem. Então, como o Padding é o tamanho aqui interno, né, do elemento, a margem vai ser o distanciamento entre outros elementos que estão em volta, né. Então, aqui, né, o Blue Box tem que ter uma margem de 20 pixels. Então, vamos lá de novo no Blue Box. Margem está 10 pixels, vamos botar 20 e com isso ele tem uma margem maior aqui, né. Ele até, até se percebe que ele, ele, a própria caixa azul ficou um pouquinho menor, né, porque a margem, né, o arredor dele foi aumentado, né, foi acrescentado. Se a gente botar mais, ele vai dar mais margem e a caixa azul vai diminuir de tamanho porque a gente está alterando a margem aqui. Dando o CTRL ENTER, isso feito, vamos para o próximo. Colocando uma margem negativa. Aqui dá pra gente botar também, né, uma observação que é possível botar margem negativa relacionadas a pixels. Então, o Blue Box tem que botar menos 15 pixels de margem. Então, é só a gente botar o menos ali na frente e com isso a gente completa, né, totalmente, faz um fio aqui, né, um preenchimento total da nossa, da nossa caixa azul. Dá pra gente botar aqui qualquer valor que a gente julgar necessário, né, negativo, positivo ou negativo na margem. CTRL ENTER, vamos para mais um e esse próximo ele vai adicionar, né, um diferente padding pra cada lado do elemento. Então, quando a gente estava aqui, né, controlando o padding, a gente estava controlando o padding aqui de todos os lados, né, mas dá pra gente mudar em específico, né, o padding do topo, o padding de baixo, da direita e da esquerda. E aqui a gente tem, né, a Blue Box, na verdade a gente tem a Red Box que já tem essas configurações, né, padding top, padding right, né, direita, bottom embaixo e left, esquerda. Dá pra gente copiar isso pra Blue Box e aqui ele pede, né, o padding do top tem que ter 40, da direita tem que ter 20, que já tá ali, da esquerda tem que ter 20 também e da... não, de baixo tem que ter 20 e de esquerda tem que ter 40, exatamente igual aqui ao Red Box. Com isso feito, a gente vai para o próximo. E daria da mesma forma, né, pra gente botar... pra gente botar margem, né, top, margem right, margem bottom, que é exatamente aquele bottom que ele manda a gente fazer aqui, né. Então, aqui, né, a gente tem que da mesma forma pegar o Blue Box ao invés de escrever, né, pra deixar de uma forma mais dinâmica, mais rápida aqui. A gente só copia o que tá exatamente ali no Red Box, coloca aqui embaixo, no Blue Box, na classe, e vamos verificar o que ele pede em cada um dos... das partes. Então, o topo é 40 pixels, a parte da direita é 20 pixels, como tá aqui, certo? A parte de baixo, 20 pixels, certo? E de esquerda, 40 pixels. Dava pra gente botar, exatamente como a gente falou antes, né, margem negativa em cada um das... dessas partes aqui, né, não tem problema. Mas vamos deixar da forma que ele pede pra gente poder passar nessa etapa. Ele utiliza, né, dá pra gente utilizar de uma forma mais simplificada, ao invés de botar padding top, padding bottom, padding right, etc. Dá pra gente utilizar a notação específica, né, que é no sentido horário. Então, ele começa do topo, depois vai pra direita, pra baixo, pra esquerda. Se a gente colocar aqui, né, padding, dá pra gente fazer, né, pra verificar direto, né. Aqui, quando a gente bota padding, na Red Box, por exemplo, o primeiro pixel, né, o primeiro número é referente ao padding do top, né. Do segundo número, da direita. Do terceiro número, de baixo. e o quarto número, da esquerda. Então, ele segue essa ordem no sentido horário, começando do topo. E a gente tem que pegar essa mesma forma e acrescentar ali na Blue Box, né. Blue Box, a caixa azul. E aqui ele pede, né, o topo 40, e aqui ele modifica um pouco, né. Na direita tem que ter 20 pixels, embaixo tem que ter 20 pixels, e na esquerda tem que ter 40 pixels, dessa forma. Ctrl, Enter, passamos essa lição, essa aula, e dá pra gente utilizar essa notação específica de sentido horário também pra margem. Então, a gente pega aqui Red Box, vamos copiar para Blue Box, e vamos colocar no topo 40, em direita 20 pixels, embaixo 20 pixels, e na esquerda 40. Estamos aqui completando mais uma lição. Então, a gente já completou, já entendeu várias coisas, né, relacionadas ao CSS. A gente vai explorar outras lições aqui, outros elementos que a FreeCodeCamp acaba mostrando pra gente num outro vídeo, mas espero que vocês tenham gostado até aqui, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal que isso ajuda bastante, e qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só deixar nos comentários, e a gente se vê na próxima. Valeu! E aí